Salve, vintos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e te atrasando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Atores que odeiam seus personagens. Lá do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. E é, eu comecei aqui por causa de vocês, eu coloquei uma enquete aqui, perguntando se vocês queriam que eu começasse desse jeito, já comentando alguma coisa, e, bom, foi esse que ganhou, então estou fazendo da forma que vocês querem. O Vício Nerd deixou eu já ver aqui os vídeos dele antes, no caso daquelas três semanas que ele tinha me falado antes, ele já permitiu aqui que eu fizesse dessa forma, então bora aproveitar e ver aqui quem são esses atores. Pela thumbnail eu já vi aqui que tem aquela tal de Ortega, eu esqueci o primeiro nome dela, né, que fez a vandinha, tem aquele cara que interpretou o Mr. Bean, no caso, né, inclusive eu particularmente curto muito esse personagem, eu acho engraçado, tá ligado? E a outra pessoa que tá na thumbnail eu não conheço, mas bora ver aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações, beleza? Com certeza! Mas antes deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Bom, e eu sei que vocês estavam com saudade de eu mostrar minha espadona, então tá aqui, ó. Para os haters que ficarem de graça aí nos comentários, pode pegar e beijar à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Imagine que você passou boa parte da sua infância assistindo algo que você gostava, que te trouxe muitos momentos de alegria. Só que mal sabia você que por dentro, o ator que fazia aquilo estava gritando... SOCORRA! Pois é, mesmo que um papel tenha catapultado a carreira de um ator, feito ele ganhar rios de dinheiro, Fama, Mulheres, Automóveis, Mulheres, Mansões, Mulheres, Mulheres... A probabilidade dele crer uma máquina do tempo pra recusar o papel ainda pode existir, com cada um tendo seus motivos. E no vídeo de hoje é isso que iremos falar, de atores que se pudessem, davam um tiro nos seus personagens. EU TE ODEIO! Se gostar, deixa o like e... BORA! Steven Ogg como Trevor Trevor é com certeza o personagem mais marcante de GTA V. Pois o maluco é um psicopata insano e totalmente imprevisível. Se você chegar perto dele, você não sabe se ele vai te dar um abraço, ou se ele vai te atirar de um penhasco. E por isso, muita gente ama e odeia ele ao mesmo tempo. Só que o cara que deu a vida a esse personagem, aparentemente só odeia. Já que o mesmo disse que nem gosta de videogames. E que quando foi chamado pra fazer o Trevor, ele imaginou que fosse um personagem de animação, e não de um jogo. E que não fazia a menor ideia do tamanho da monstruosidade que era a franquia GTA na indústria. E mesmo tendo ganhado muita visibilidade alavancando a sua carreira, ele não quer ser lembrado como o Trevor. Tanto que o Trevor, digo o Steven, ficou puto quando um fã pagou pra ele fazer um vídeo imitando o Trevor. Aí ele gravou um vídeo falando. Cara, mas olha só, meu, mano, caraca, que cara babaca. O que que custa, tá ligado? O que que custa, mano? O cara, ele tá sendo reconhecido, ele foi reconhecido. Olha só, o cara foi reconhecido pelo personagem. A carreira dele alavancou. Agora que eu soube que é esse cara, sinceramente, porque eu esqueci que ele já participou lá do The Walking Dead, no caso. Ele era o braço direito lá do Negan, se não me engano. Pelo menos até onde eu assisti, né? Um dos braços direitos, sei lá, não sei. Enfim. E, pô, o cara, eu achei ele brabo até no papel, tá ligado? Ele é o Semadruga lá do The Walking Dead, tá ligado? Mas eu gostei do personagem e o cara, ele, tipo, teve a carreira meio que ajudada por esse personagem aí desse jogo. E o cara não faz nenhuma gracinha, pelo menos, nem uma frasezinha ou algo do tipo. Porque eu já vi vários atores que interpretaram assim também, ou fizeram até uma dublagem, sei lá. Sei lá, até os dubladores, inclusive, também. Que alguém chega e pensa, pô, Wendel, eu imito aí o Goku falando, não sei o quê. O cara vai e faz, pô, na boa. E os caras vão e ficam de gracinha, cara. Que babaquice, mano. Muito chato! Muito chato, né? E, bom, apesar dessa atitude dele ser bem babaca, sabe o que é mais irônico? É que o fato dele não gostar de ser o Trevor faz ele ainda ser mais parecido com o Trevor. Que coisa, não? Ryan Reynolds como Deadpool. Mas calma, não tô falando do Deadpool atual, e sim do atemorizante. Deadpool que ele interpretou pela primeira vez em X-Men Oranges, de 2009. Confesso, antes do Vice NERJ falar qualquer coisa, que eu curti para um caramba esse filme aí. O Wolverine Origins, eu vi várias e várias vezes, tá? Pra vocês terem noção do meu gosto de filme, tá ligado? Mas assim, vamos lá. Pra minha defesa, na época, eu não conheci o personagem quando eu assisti esse filme aí. Eu não conhecia Deadpool. Sinceramente, não conhecia. Como eu falei pra vocês, a minha história com quadrinhos e personagens de super-heróis, quadrinhos e tal. Eu não tenho uma vastidão de conhecimento. E o Deadpool não estava na minha lista de super-heróis conhecidos na época que eu assisti. Então, quando esse personagem apareceu, eu achei ele interessante, embora bizarro. Porque o cara ia colar a boca dele, né? Se bem que no filme, o cara fala pra caraca. Mas se bem que também não é comparado ao Deadpool que conhece hoje. Mas enfim. Então, assim, pra minha defesa, como eu falei, eu curto pra caramba. Acho que ainda gosto desse filme ainda hoje, cara. Ele é muito divertido, assim, de assistir e tal. A ação é até boa também. Mas hoje, tendo o conhecimento que eu tenho de Deadpool, meu irmão... Putz, mano. Que aberração. Nada a ver, mano. E olha... Foi um desastre. Isso porque o visual do personagem foi totalmente descaracterizado. E ele não tinha nenhuma das qualidades que tornaram o personagem tão querido. Como seu humor ácido. Já que aqui nesse filme ele nem sequer tinha uma boca. De acordo com o Ian, a ideia era mostrar o mercenário tagarela do jeito que conhecemos. Mas o estúdio queria seguir essa direção. Abre aspas. No começo do filme, estávamos perto do Deadpool de verdade. Mas eles jogaram fora todo o canone. E terminou sendo aquela abominação que era tipo um baraca... É, realmente. Realmente. Fecha aspas. Reynords também disse que avisou ao estúdio que a ideia era um desastre. Mas os engravatados lá da Fox nem quiseram saber. Abre aspas. Você sabe, existem muitos fãs de Deadpool por aí. E eles não vão ficar felizes com isso. Fecha aspas. E o estúdio disse que não tinha tempo de conceber ele do jeito dos quadrinhos. Mas eu estava. Abre aspas. Então não façam! Fecha aspas. E bom. X-Men Oranges fracassou. Mas como todos nós sabemos, o ator teve a oportunidade de redimir o personagem no filme de 2016. Onde ele teve muito mais controle criativo. E entregou uma versão muito mais fiel. E que vai ter um encontro digno com Wolverine. Não se aguenta não. Só estou consertando a linha do tempo. Eu só sinto pena do Ryan. Porque depois de ele ter feito esse Deadpool horroroso. Ele ainda teve que lidar com... Lanterna Verde. Outro filme que eu também tenho que falar que eu gostei, tá? Desculpa. Eu curti esse filme aí, tá? Eu acho que ele é um filme muito injustiçado. É claro, ele não é o melhor filme de super-herói. Não é o melhor 3D, efeitos visuais e tal. Não, não é. Tá ligado? Mas tá longe de ser o pior filme, tá ligado? Ele é bem divertido também de se assistir. Na minha opinião. Miley Cyrus como Hannah Montana. Se você foi uma criança nos anos 2000, com certeza se lembra de Hannah Montana. Série... Bom, eu lembro do nome Hannah Montana, mas eu nunca assisti nada de Hannah Montana, pelo que eu me lembre. Essa que fez um puta sucesso estrondoso no Disney Channel. E contava a história de uma adolescente que escondia o segredo de ser uma popstar. Porém, mesmo a série tendo alavancado a carreira de Miley, trazendo rios de dinheiro e tendo-a transformado em uma das maiores astros da música, nem tudo era um mar de rosas. Isso porque, como ela era uma estrela da Disney, ela tinha que ser a imagem da perfeição. Perfeito. Tudinho. Tudo até os mínimos detalhes. Ou seja, tinha toda uma pressão e restrições do que podia ou não fazer, de como deveria agir, de como deveria se vestir, mesmo fora das câmeras. Até porque o público dela era infanto-juvenil. E isso acabou ferrando deveras o psicológico dela. A ponto de desenvolver uma crise de identidade, onde ela começou a pensar que ninguém se importava com ela quando ela não era a Hannah Montana. Isso só foi se agravando conforme ela entrou na fase adulta. Já que ela começou a interpretar a personagem dos seus 12 anos até os 18. Abre aspas. Quando fiz sexo, eu meio que não consegui colocar a porra da peruca de novo. Ficou estranho. Fecha aspas. Tanto que ela chegou a afirmar que ia queimar sua peruca após o último episódio do seriado. E quando a série acabou, Miles se sentiu como uma cadelinha que finalmente estava livre da coleira da Disney. E ela resolveu expressar sua liberdade de uma maneira bem extravagante. Muito claro. Tá parecendo aqueles casos... Eu acho que até o Enguique falou sobre isso uma vez num vídeo que eu vi dele. Daquele pessoal que nasce dentro da igreja, tá ligado? E aí acaba descobrindo a verdade. Ou não descobre. Só se afasta mesmo da igreja. E às vezes de Deus mesmo. E aí, tipo, ele teve várias restrições de, ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ó, não pode beber, não pode fazer isso, não pode transar antes do casamento, não pode, pá, 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 pá. E aí quando sai da denominação, finalmente faz exatamente como essa garota fez, tá ligado? Corre como se fosse uma cadela louca pra poder... No si, pra poder fazer tudo que quiser fazer, tá ligado? É mais ou menos isso que ela fez, basicamente. Se não, eu tô falando que ela fez o que uma cadela não se faz, não é isso, tá? É só um exemplo. Não tirem de contexto, caramba. Robert Pattinson como o Edward Cully. E... O ateu do vampirão que fez a garotada se molhar toda com o sucesso da franquia. Porém, embora a sua carreira tenha sido catapultada por Crepúsculo, o motor nunca perdeu uma oportunidade de detonar o filme. Em muitos momentos o ator chegou a criticar o roteiro do filme. Falando que muitas coisas não faziam sentido e que só... Era estranho. Em uma entrevista o ator admitiu que em um determinado momento, desistiu de tentar entender o que acontecia em Crepúsculo. Abre aspas. Era uma maluquice. Tinha uma cena em que eu tive que fazer uma cesariana mastigando uma placenta. O personagem não era médico. Não sabia como funcionava. Era selvagem. Mas aí eu me dei conta que esses filmes são só para garotinhas. Eu ri outras palavras. Essas garotinhas são tudo burras, mano. Ué, não é? Nem. Em outro momento ele chegou até a dizer que a autora do livro que deu origem ao filme era maluca. Abre aspas. Quando eu li o livro pela primeira vez, me pareceu algo que não deveria nem ter sido publicado. Nossa. Stephanie Meyer, autora dos livros, disse que se inspirou em um sonho que teve. E que conhecia esse cara sexy. E aí começou a escrever. Eu fiquei tipo... Essa mulher é doida. Olha só, eu assino embaixo em tudo que ele disse, tá? Ele tem toda a razão. Janet McCurd como Sam. Se você é assim como eu assisti a Icarly, sabe que a Sam... Não assistia. Era foda. Era uma das personagens mais engraçadas da série. Pois agia sem pensar e resolvia tudo na porrada. Oh my God. Na porrada. E bom, com sucesso e ascensão da carreira dela com as séries Icarly, Sam e Cat, muitos fãs foram pegos de surpresa quando a atriz disse que sentia vergonha do seu papel na série. Tô louco. E que sempre achou ela... Cafona. Pra começar, Janet disse que nunca quis ser atriz ou ser famosa. E que só continuou com a carreira dela por causa da mãe, que praticamente a forçava. Pois era a única fonte de dinheiro pra sua família. E que sofreu vários abusos físicos e emocionais por conta disso. Como, por exemplo, seu transtorno alimentar. Já que a mãe dela obrigava a ter uma dieta super mega rigorosa. É. Também seja por isso que o livro dela se chama... Abre aspas. Estou feliz que minha mãe morreu. Fecha aspas. Mano... Que pesado. E bom, além de em casa sofrer o pão que o diabo amassou com sua mãe, no trabalho ela teve que lidar com os fetiches bizarros e o comportamento abusivo e tóxico do diretor da série. Tô ligado nessa parada aí. No qual se referiu em seu livro apenas como O Criador. Provavelmente pra não levar um processinho no lombo. Eu gosto. Caso você queira saber mais, tem um filme onde eu abordo o melhor sobre o Dan Snyder. Já vi, já vi. E bom, desde a morte de sua mãe em 2013, Janet decidiu por um fim sua carreira de atriz. Tanto que ela recusou a voltar pro revival de iCarly. Eu não quero. Em uma de suas declarações ela disse. Abre aspas. Tenho muita vergonha de ter feito parte deles. Meus ouvidos sangram só de ouvir o nome. Nossa. Fecha aspas. Não, assim, eu particularmente, eu já ouvi também falar da série iCarly. Eu tive a oportunidade até de assistir, sendo bem franco. Só que não me prendeu. Eu acho que eu cheguei a ver sim um ou dois episódios. Não era ruim, tá ligado? Até achei engraçadinho. Mas não ao nível de me deixar preso. Tipo, na sitcom aí do Big Bang é teoria que eu sempre falo de vez em quando, tá ligado? A minha série de sitcom favorita, inclusive. Inclusive, eu tô até vendo o Young Sheldon. Que eu demorei pra assistir a primeira temporada, segunda, eu meio que tava enrolando. Mas agora eu tô vendo praticamente de carreirinha, tá ligado? Vendo todo dia. Um, dois, três, às vezes cinco episódios no meu tempo livre, tá ligado? E é tipo, é uma série que pra mim é boa, tá ligado? É muito engraçado, inteligente. E essa série aí da iCarly não foi o caso. Embora, como eu falei e repito, eu achei, pelo que eu me lembro de ter visto, que não foi muita coisa. Só foi um ou dois episódios e olha lá, tá ligado? Não lembro de ter sido ruim, né? E engraçado, eu não lembro se eu cheguei a ver essa personagem aí, sei lá. Mas, ela mesmo não gostando, o pessoal gostou dela, tá ligado? O natural seria, tipo, ah, eu não gosto do personagem, é um personagem, pô, eu não queria estar aqui, a minha mãe que me forçou, eu sou obrigado e tal, então eu vou fazer o quê? Ao invés de eu fazer tudo que tá no roteiro, eu vou fazer mó merda aqui e tal, eu vou fazer besteira pra me tirarem do projeto e finalmente tá livre disso aqui, porque eu não quero. Não. Ela fez e todo mundo gostou do que ela fez, tá ligado? Enfim, interessante isso. E bom, eu como fã, por mais triste que seja ouvir isso, eu acho totalmente compreensível. Poxa, ela viveu os piores momentos de sua vida nessas duas séries, então... Né? 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 Rowan Axon como Mr. Bean. Mano, isso daí que eu não sabia. Quem aí não se lembra de Mr. Bean, que era praticamente o Chaves da Rede Bandeirantes. Era, era. E que mesmo tendo apenas 15 míseros episódios, durou quase 20 anos na programação com o sucesso imenso que fazia. Muito bom. Nele tínhamos o Mr. Bean, se metendo em todos os tipos de problemas e até mesmo cometendo algumas quase atrocidades, né? O ator Rowan Axon já expressou em várias ocasiões que não gosta muito de interpretar o personagem. Ah, cara, me desculpa, mano. Quando eu olho pra cara desse cara aí, meu irmão... Ai, caraca, eu não tenho vontade de rir, cara. É ele e o Jim Kelly, cara. O Jim Kelly é um caso meio que complicado, né? Porque eu sei que o cara tá passando por uma situação assim. Mas, tipo, o Jim Kelly de antigamente, quando ele era mais novo, eu olhava pra cara dele e, mano, não dava. Eu, tipo, já ficava com vontade de rir igual desse cara, mano. Eu não consigo desassociar ele com o Mr. Bean. Eu acho que o problema desses atores com personagens assim que faz muito sucesso é isso. Que as pessoas não conseguem desassociar ele daquele personagem. Embora eu vi ele participando de outros filmes que eu curti também. Johnny Inglis, por exemplo, achei maneiro. Teve um outro filme também que ele... Eu acho que ele participou também do filme do Scooby-Doo, se eu não tô enganado, tá ligado? Eu curti a aparição dele em outros personagens. Mas eu não consigo desassociar ele do Mr. Bean, cara. Eu olho pra ele e dá vontade de rir porque eu lembro dele como Mr. Bean, tá ligado? Abre aspas. É mais fácil para mim interpretar o personagem vocalmente do que visualmente. Não gosto muito de interpretá-lo. O peso da responsabilidade não é agradável. Acho isso estressante e exaustivo. Estou ansioso para o fim. Fecha aspas. Disse ele sobre aposentar o personagem. E bom, muito desse estresse provavelmente era pela falta de diálogo de Mr. Bean. Já que era um programa mudo, né? E a maioria dos episódios era ele entrando em algum confronto físico. Ou ele passando boa parte do tempo fazendo algo... As feras de Mr. Bean. As feras de Mr. Bean também foram muito boas, cara. Só que é o Mr. Bean que fala. No filme ele fala. Mas nessa série aí, caraca. Mas não sei qual é mais engraçado, mano. Uma careta ridícula. Não. Mas apesar dos pesares, ele reconhece a popularidade do personagem. E ainda guarda um certo carinho por ele. Tanto que ele continuou interpretando-o em vários projetos diferentes ao longo dos anos. É verdade, é verdade. Jenna Ortega como Vandinha. E sem dúvida é uma das produções de maiores sucessos da Netflix. Tenho dinheiros. No entanto, mesmo com toda a fama e visualizações que sua dança gerou no TikTok, a atriz Jenna Ortega não poupou palavras ao dizer que... ODIOU O ROTEIRO DA PRIMEIRA TEMPORADA. Nossa. Abre aspas. Não consigo assistir meu trabalho. Mas sempre que eu volto do set e digo. A cena que gravamos hoje parece ter ficado boa. Com Vandinha, não havia uma cena que eu pensava ter ficado legal. Fecha aspas. E olha aqui essas declarações. A atriz... Gerou uma certa treta com os roteiristas. A atriz ainda diz que mesmo a série tendo aberto portas para outros projetos, ela não quer ser reconhecida apenas por esse papel. É meio difícil quando a série quebra recorde de audiência. Ela também diz como se sentiu quando ela recebeu indicações ao Globo de Ouro. Abre aspas. Meu cérebro discordou totalmente disso. Ele foi para o lugar de... O público deve ser tão fácil de agradar. Eu confesso que eu ri nessa parte. Em outras declarações, Jenna diz que sua insatisfação com o roteiro era tanta que precisou deixar o profissional de lado e mudou algumas falas da personagem. Abre aspas. Tudo o que ela faz, tudo o que eu tive que interpretar, não faz sentido para a personagem de jeito nenhum. Ela está em um triângulo amoroso, não faz sentido. Fecha aspas. Ele diz que a segunda temporada focará muito mais no terror. Eu, sinceramente, fico muito mais aliviado com essas declarações, pois agora eu sei que a Jenna não vai deixar os roteiristas estragar a série criando chips idiotas para agradar a adolescente de Twitter. É isso, gente. Obrigado por ter visto até aqui. E até o próximo vídeo. Bom, gente, esse daí foi o Vício Nerd trazendo para nós os atores que odiaram seus papéis. E esse da Jenna Ortega, assim, eu assisti a série e, mano, eu particularmente gostei para caraca de Vandinha, tá ligado? Eu acho que eu sou um dos fãs aí que ela falou que é fácil de agradar, né? Mas eu particularmente achei legal. Eu não sei se teve... Provavelmente teve essa questão de lacração, por assim dizer, né? Lactação, vamos falar assim. Mas foi um dos casos que deu certo. Geralmente quando tem lactação numa parada, tá ligado? É um negócio meio que dá ruim. As pessoas percebem. Tipo essa parte aí realmente querendo fazer aquela lourinha lá toda hora, ficar meio que estranho, né? Toda hora em cima dela e tal. Tinha até gente falando, zoando, ó, ela tá querendo dar, mas não tá sabendo pedir, tá ligado? Eu também percebia isso. Mas tirando isso, cara, eu achava muito da hora, sério, entendeu? E tomara que, de fato, a segunda temporada ele tire, né, essa questão aí de querer agradar a minoriazinha, né? E, de fato, eu faço uma parada de terror, eu faço um negócio tão bom quanto na primeira temporada, mas só que, né, ainda melhor, de certa forma, sem ter essas paradas aí. Mas, realmente, eu tô surpreso, né, de saber que esses atores, eles não curtiram os seus papéis, principalmente aí o ator do Mr. Bean. Como eu falei, eu curto pra caraca esse personagem. É um dos personagens que eu cresci assistindo, mesmo sendo só 15 temporadas, eu via direto quando passava, tá ligado? Eu podia repetir várias e várias vezes que eu assistia e dava risada todas as vezes. É o mesmo caso de Chaves também. Chaves e Chapolin, quando eu passava no SBT, eu via toda hora, se passasse o mesmo episódio no dia todo, eu via e ria todas as vezes, tá ligado? E os caras não gostam do papel. Bom, enfim, eles têm os seus motivos, não tem o que a gente falar com relação a isso, né? Curti demais aqui o vídeo do Vicinejo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos aguardar mais vídeos deles aí. Se tiver algum vídeo dele antigo, que talvez eu não tenha assistido ainda e vocês queiram que eu assista, deixe nos comentários pra vermos juntos, tá bom, gente? Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos, até a próxima. E valeu, guai! Que adora engolir os haters e críticos Sem dó nem piedade O tubarão do ódio não vai me parar Eu vou nadar contra a maré até chegar lá As palavras ruins eu vou ignorar Pois o tubarão do ódio não vai me derrubar